Qual a diferença do plano de prevenção contra o incêndio de pânico e o PSS? Eu me chamo Jaqueline Siebert e nesse vídeo eu vou explicar para você a diferença de quando se aplica o plano de prevenção contra o incêndio de pânico e quando é o plano simplificado. O PSS, o plano simplificado de segurança, ele se aplica a edificações comerciais com menos de 750 metros quadrados. Nesse caso, não precisa passar pelo bombeiro o projeto para fazer análise. Porém, quando ele for fazer a vistoria, essa pasta com o projeto precisa estar no local para que o vistoriador possa ver se as medidas previstas em projeto estão iguais no local. Ele se divide em duas classes. A classe 1 seriam as edificações entre 200 metros quadrados e 750 metros quadrados, que como eu expliquei, o projeto tem que estar no local, mas não precisa aprovar. E na classe 2 são as edificações acima de 750 metros quadrados, porém que não enquadra fazer o plano de segurança contra incêndio e pânico. No caso, edificações até 1.500 metros quadrados no risco leve ou até 1.000 metros quadrados no risco moderado ou no risco elevado. E o que compõe o plano simplificado? Compõe o formulário que precisa ser preenchido, a RRT ou ART, o projeto contendo as medidas de segurança, preferencialmente em prancha única, tamanho A0 ou tamanho A1 e ser colocado dentro de uma pasta azul. Na prancha do projeto vai o quadro resumo das medidas preventivas, a planta de situação, a planta baixa dos pavimentos e os cortes. Já o plano de prevenção contra incêndio e pânico é um projeto mais completo. Eu já gravei um vídeo no canal, vou deixar o link na descrição. Nesse caso, o projeto também tem que seguir as normativas, porém ele tem que ser protocolado no bombeiro para que eles analisem. E depois de aprovado pelo bombeiro, que o vistoriador vai no local para fazer a vistoria. O plano de prevenção contra incêndio e pânico, ele é composto dos seguintes documentos. Ele tem que ir dentro de uma pasta vermelha, aí vai um ofício de apresentação desse plano, vai o quadro resumo das medidas, em alguns casos, porque daí é conforme o caso, vão alguns documentos, os memoriais de saídas de emergência, memorial industrial, memorial de carga de incêndio, a RRT ou ART, a planta de risco e o projeto com as medidas preventivas, se tiver hidrante, o cálculo da bomba, as tabelas, o cálculo do esguicho e a taxa paga. Eu vou deixar a lista dessa documentação na descrição, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. E eu estou preparando um curso só sobre esse assunto. E se você tiver interesse e quiser garantir a sua vaga, também pode me avisar aqui embaixo. O vídeo de hoje fica por aqui. Até mais!